No universo DC existem dezenas de entidades contando com poderes ilimitados, que representam a morte, como a morte do universo de Sandman, que representa a morte de todos os seres vivos, ou o Corredor Negro, que representa a morte para os usuários da Força de Aceleração. Mas, conforme apresentado em Capitão Átomo, volume 2, número 42, a entidade da morte mais poderosa de todas é Necron, o Lorde de uma região chamada a Terra dos Não-Vivos. Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá descobrir todos os poderes e habilidades do Lorde da Morte, o poderoso Necron. A primeira habilidade de Necron que iremos analisar é a resistência. Necron é, sem sombra de dúvidas, um dos seres mais resistentes dos quadrinhos, conseguindo até mesmo aguentar um suco da Mulher Maravilha, ou até mesmo um poderoso suco completamente energizado do Capitão Átomo, sem sofrer dano algum. Mas essa seria uma resistência somente a golpes físicos. Se tratando de golpes especiais, Necron já foi capaz de sobreviver a um julgamento do Espectro, o espírito da vingança do universo da DC Comics, revelando que não poderia arrepender-se de corromper as almas, pois ele não possuía uma alma, sendo a pura manifestação da morte. Seu poder também seria testado em outras ocasiões, como quando a poderosa bruxa Flama Mística tentou utilizar todas as suas habilidades para fazer um feitiço e banir Necron da nossa dimensão, mas logo, com extrema facilidade, o vilão conseguiu quebrar o seu encantamento. Embora não pudesse ser banido para outra dimensão, Necron já mostrou que pode banir alguém para a sua dimensão, conseguindo banir o poderoso Anti-Monitor, e até mesmo aguentar uma de suas rajadas de energia sem sofrer dano algum. Pra você que não conhece, o Anti-Monitor é uma das maiores ameaças do universo da DC Comics, tendo conseguido iniciar uma saga onde destruiria todo o multiverso, na chamada Crise nas Infinitas Terras. Sendo assim, logo é fácil perceber que Necron não pode ser ferido, e diversas vezes ele ignora os golpes, como quando ignorou toda a visão de raios lasers do ciborgue Superman Hank Henshaw. Além disso, o vilão também conta com habilidades únicas, como por exemplo, poder envelhecer qualquer pessoa em questão de segundos sugando o seu tempo de vida. E com tantas revelações, é fácil acreditarmos que Necron é um ser imortal, mas a verdadeira confirmação desse poder veio somente quando ele enfrentou Sinestro, em uma época em que ele era o hospedeiro da entidade da vida. Atacando Necron com brutalidade, Sinestro consegue arrancar o seu coração, mas o nosso vilão não morre, conseguindo se regenerar em segundos, utilizando um cajado de um humano, provando a sua imortalidade. Passando para o segundo quesito, temos poder. Necron pode controlar as almas de todos os mortos que adentrarem em sua realidade, conseguindo recrutá-los para seus propósitos nefastos, como por exemplo, quando ele fez isso para trazer a noite mais densa. Além disso, ele também pode lançar rajadas de energia tão poderosas que nem os brasileiros da Mulher Maravilha conseguiam suportar, usando esse poder, até mesmo para matar um dos guardiões do universo. Um ponto importante é que todos os personagens que voltaram à vida, somente voltaram, pois Necron permitiu. Ele que controlou a morte de diversos personagens, como por exemplo, a morte do Arqueiro Verde e a morte do Superman, permitindo que ambos os heróis ressuscitassem, e na hora-chave ele poderia pegar as suas almas de volta, conseguindo transformar os dois heróis em lanternas negras. Sendo assim, por conta de todos esses poderes e habilidades, Necron é sem sombra de dúvidas uma das entidades mais poderosas do universo da DC Comics. Bem jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você quiser saber mais sobre o Necron, assista o nosso vídeo, em que contamos a sua história completa. Para conferir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, e nos vemos amanhã. Rescaraplash! Rescaraplash! Se inscreva.